Música Há algo de muito podre no reino da psiquiatria Há algo de muito podre no reino da medicina Vai morrer, vai morrer Vai morrer Eu não sou louca Eles me chamam de louca, mas eu não sou louca Eu não sou louca Nunca fui louca Eu não sou louca Eu não sou louca O primeiro surto é um surto apavorador para o paciente Ele está apavorado, ele não sabe o que está acontecendo E o pior de tudo A crise maníaca é muito gostosa Música O adoecimento é um fenômeno político A saúde é um fenômeno político Música 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 Tchau, tchau.